Então galera, continuando aqui na cobertura do show do Marlos Viana ontem em Gazeira, Pernambuco Galera, show sensacional, vocês estão conferindo aqui Mas antes, se você não for inscrito aqui no canal, gente, se inscreva, comenta, compartilha Isso fortalece demais o canal, beleza gente? Se bora pro vídeo, conferir Marlos Viana em Pernambuco ontem, sábado, fui! Se bora pro vídeo, conferir Marlos Viana em Pernambuco Eu tenho you, eu tenho você, eu tenho você legal, você ideal Forne o teclado de você Eu tenho, eu tenho você legalumi, fazê-lo Eu tenho você legal, se chama Cassavio Eu tenho as girls legal, se chama Sensacional You Me scare Eu tenho sauber você legal, eu tenho você legal minimize Eu tenho você legal, nós estamos em você Eu tenho você legal, 지역os vamos lá Eu tenho você legal, eu faço comigo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.